Esse é o dj bill, caralho só lança braba Esse é dj paulo mix Vai te passa a visão Dei duas botadas de gola piranha Falou que não tá aguentando Piu na base marrodona peidou quando viu tamanho E eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho E eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho E eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Barra biquinho pedindo peru, joga pra trás empina o cu Barra biquinho pedindo peru, barra biquinho pedindo peru Esse é o DJ Bill, caralho só lança as barras Esse é DJ Paulo Mix, vai te passar visão Vai te passar visão Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando Dei duas botadas de gola piranha, falou que não tá aguentando E eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho E eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho E eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho E eu na base marrodona, peidou quando eu vi o tamanho Barbequinho pedindo peru, joga pra trás em pino Esse é o DJ Bill, baralho só lança as barbas Esse é o DJ Paulo Piz, vai te passar visão Vai te passar visão